E agora a gente fala de Copa do Mundo e de futebol porque está chegando a Copa e as crianças e adolescentes estão colecionando figurinhas de álbum. Em Eracaju, uma professora resolveu unir diversão com aprendizado. Passou a revisar os assuntos da matéria utilizando um álbum de figurinhas e a ideia fez sucesso com os alunos. Em ano de Copa do Mundo é sempre assim. A garotada se diverte colecionando figurinhas e preenchendo os álbuns com as fotos dos jogadores de cada país. Aproveitando o interesse das crianças, uma professora dessa escola de Eracaju conseguiu tornar o ensino da matemática mais atrativo usando um álbum. Tem muita gente que quando tem uma excelente ideia passa dias até meses para amadurecer aquela ideia. Mas no caso aqui da professora Aparecida, acredite, ela acordou numa madrugada e fez todo esse álbum aqui no computador em apenas dois dias. Os alunos receberam as figurinhas soltas com os cálculos. Se fizerem a conta certa, vão achar a resposta no álbum. Aí é só colar. A educadora conta que a inspiração veio dos filhos, que amam coleções como estas. Eu fiquei observando os meus filhos, né? As competições deles de estarem colando figurinhas. E daí surgiu a ideia. Eu digo, eu vou fazer um álbum de matemática. Eu utilizei vários conteúdos que eles trabalharam no ano. Eles se dividiram em grupo, né? E fizeram uma diversão, porque tinham tempo para terminar. O grupo que acabasse em primeiro lugar tinha uma pontuação extra. Então foi aquela euforia, né? A ideia facilitou a aprendizagem. Leveza e diversão estão incluídos no ensino de uma disciplina que, para alguns, nem sempre é tão fácil. Matemática abre portas. Na verdade, o conhecimento abre portas. Para você ser alguém, os seus sonhos se realizam através do conhecimento. A gente aprende de uma maneira meio que brincando, porque a maioria da turma gosta de futebol. Para mim foi uma coisa muito boa, porque eu sou apaixonada por futebol, agora por matemática, juntou os dois. Aí mesmo tem coisa melhor, né? Quem sabe a iniciativa para estudar matemática inspire professores de outras disciplinas. Que surjam, então, novos álbuns de figurinhas. Que surjam. Que surjam.